Música Olá pessoal, agora eu abri meu ovinho de sobremesa que a mãe ela fez, ela fez como se fosse um coelhinho da Páscoa, assim, então vamos Música 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 O meu é de menininho, o dele é de menino ou menino, tudo bem, o meu meio quebrado Música O meu meio quebrado Música 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 Ah, então é meio adesivo pra eu colar, tipo assim, já como tá sem nada, eu posso colar assim nela, aí vem vários tipos de adesivos. Como se fosse uma decoraçãozinha na roupinha? É. Ah. Será que vai pegar o meu? Vamos ver, é rosinha. Senhora rosa, é isso? Ah, eu achei. É de montar, eu não tenho paciência de montar. Quem é o Luca? Ah, que legal. Olha, gente, eu não tenho paciência de montar isso daqui não, é uma bola, eu acredito. Então, pra mim, ó. Então, pessoal, a gente vai abrir um ovo que minha mãe, ela me deu, linda, maravilhosa, ela me deu. E a gente vai abrir pra todo mundo comer, né, bebê? Então, vamos lá. Bom Deus, que tem surpresa. Será que é que pode ser vindo aqui hoje? Não sei. Você tá querendo alguma coisa, assim, especial? Não sei, nem sei o que tiver. Alitinha, nossa, olha o tamanho da lembrutinha. Vamos lá. Vamos lá? Vai copiar. Vou gelar dentro. Vou gelar? Então, gelou. Abre! Achei, tem a ideia, né? Ah, ele ia pra cair. Só dá leitinho, olha lá. Oh, meu Deus. Essa foi a letratinha dessa letra esse ano. O que é essa letra? Olha, daqui é um panda, ó. Não, é um mobile. Gostou? Não. Se você gostou, cliquem em gostei, já no nosso canal. É isso. Deixa eu pegar a letracinha. Ah, que... Não sei, eu tiro isso. Coisa de Anny É igual, sabe? Como você pôs ali? Aqui dentro da salada Eu coloquei muito baratinha Pensei que ela ia assustar Pra gente dar um pouco de risada Mas a bichinha aqui, ó Ela é de lógica Por que você tem medo de barata? Falsa não, né? Tinha que ver no ônibus lá ontem Tinha uma baratinha Era uma baratinha Era uma baratinha É o que eu fiz É um joguinho Que era o único que eu queria faltar pra eu completar Ah, tá Veio esse Agora daqui mais tá Como é que é isso?